Ministro Tarsísio, o senhor é o melhor ministro da infraestrutura que esse Brasil teve nos últimos 50 anos. Ministro Tarsísio, são mais de 2 mil obras pelo Brasil só no seu ministério. Obras como essa, que o povo antes ficava refém da balsa. O carreteiro gastava até 300 reais para atravessar uma carreta na balsa. E quando essa ponte fica pronta, vai ser a independência de todo brasileiro. Presidente Bolsonaro, vou terminar meus dois minutos dizendo uma coisa. Eu nunca vi um presidente que colocasse Deus na frente de tudo. E vou mais além. Eu prefiro 10 mil vezes um presidente que reze o Pai Nosso do que um presidente que roube o pão nosso. Muito obrigado. Senhores, é muito bom estar aqui. Fazendo o que a gente mais gosta. Visitando uma obra. Há tempos atrás, nós estivemos em Rondônia, entregando a ponte do Rio de Janeiro. Lá as pessoas precisavam pagar a balsa, enfrentar horas de fila para atravessar o Rio Madeira. Isso acabou. A balsa foi aposentada. Há tempos atrás, nós estivemos no Piauí, entre o Piauí e o Maranhão. E lá as pessoas enfrentavam balsa para atravessar de um estado para outro. E nós entregamos a ponte de Santa Filomena. E a balsa foi aposentada. A próxima balsa a ser aposentada vai ser a do Rio Araguaia. Presidente da Prefeita, estou numa cidade que marcou em 1973 a luta do bem contra o mal. O bem venceu. Derrotamos os comunistas. Aqueles que queriam fazer do Brasil uma Cuba. O povo brasileiro é assim. Se chamado for, se preciso for, dará sua vida por democracia e por liberdade. Dizer a vocês do orgulho e da satisfação de estar aqui nessa região. Uma cidade, como disse, que marca a minha vida de militar do Exército Brasileiro. Sempre quando se fez presente, as Forças Armadas estiveram ao lado do povo. Hoje passamos por aqui. Uma visita técnica com alguns ministros. Valeu. Vistoriando uma grande obra para a região. A ponte de São Geraldo, a Chambioá. Outros que no passado se vangloriavam de defender o povo, na verdade, nada fizeram pelos habitantes dessa região. Conto ao meu lado com um grupo muito bom de ministros, em especial hoje presente aqui, o Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura. Um homem trabalhador, competente, que sabe muito bem o que deve fazer pela infraestrutura do nosso Brasil. Indo para o outro lado, é muito bom, há três anos e três meses, viajando pelo Brasil e cada vez mais, vendo as cores, verde e amarela, aparecerem muito mais que aquela vermelha do atraso e da corrupção do passado. Um governo que teve um dos menores orçamentos da União, mas um dos que mais realizou obras em todo o Brasil. Três anos e três meses, sem uma denúncia sequer de corrupção. Um governo que olha e cuida dos mais pobres. Um governo que é brasileiro, não apenas no discurso, mas na prática. Ver em todo esse Brasil, obras sendo realizadas. Vendo que cada vez mais nos afastamos do socialismo e do comunismo. Cada vez mais, tem dois padres aqui à minha esquerda, se afastando da ideologia de gênero. Defendendo a família brasileira. Contra a liberação das drogas. Contra o aborto. Um governo cada vez mais voltado para o lado da maioria cristã do povo brasileiro. Não tem preço estar ao lado do povo. Cumprimentá-los, como eu faço, em qualquer lugar do Brasil, onde eu vá. E ser tratado da maneira carinhosa e afetuosa como eu sou. Não tem preço estar ao lado desse povo maravilhoso. Deus, pátria, família, liberdade. Errou! 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 Obrigado.